Olá amigos, a CBF também quer um português para o seu time, mas não é a seleção brasileira, é para o time de árbitros. Se especula e o próprio Edinaldo Rodrigues, o novo presidente da CBF, falou que quer um estrangeiro para dirigir os árbitros. Eu vou dar o nome dele, é Vitor Pereira, homônimo do técnico do Corinthians, também português. Ele é amigo do pessoal que manda na arbitragem de verdade lá na CBF. A ideia é o seguinte, traz um estrangeiro, diz que vai mudar tudo, acalma a imprensa, vira uma novidade, só que o cara vai ser subordinado aos caciques do apito. O segundo nome, Jorge Larionga, porém, ele é o primeiro nome da Federação Paulista, caso Ana Paula caia. O Vitor Pereira já esteve no Brasil, ele estava como chefe dos árbitros na Rússia. Com a guerra, ele foi embora correndo de lá, ficou em Portugal, não quis mais voltar e faltava discutir a rescisão, que já foi acertada. Será que agora que a gente falou o nome dos dois, vão escolher um outro nome ou vão desistir da ideia? Isso se chama mudar para continuar tudo do mesmo jeito. Até mais.